De madrugada Quanta abusada eu pergunto pra danada quem foi que se mordeu Ela calada pega aqui e vai mexendo e quando o pirão tá fervendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo É quem bota os ovos sou eu, ela mexendo É quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, com farinha e tomate, ovo de capoeira Pego firme a noite inteira, mas me sinto novo Uma pimentinha, um tempero dele, pimentão maduro com alho e cebola Eu acordo a toda pra fazer pirão de ovo, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo É quem bota os ovos sou eu, ela mexendo É quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Rapaz! Ô, compadre Jair Vai deixar eu botar os ovos aí pra fazer o pirão de ovo, viu? Rapaz! De madrugada eu chego na minha casa com uma fome danada Corro logo pro fogão, pega a panela, bota água Acordo o povo pra fazer pirão de ovo, pra minha alimentação A empregada se levanta abusada Eu pergunto pra danada quem foi que te mordeu Ela calada, pega quem que vai mexendo E quando o bilhão tá ferrendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo É quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo Quem bota os ovos sou eu, ela mexendo E quem bota os ovos sou eu, com farinha e tomate Ovo, de capoeira, pego firme a noite inteira Mas me sinto novo Uma pimentinha, um tempero verde, pimentão maduro Com ar de cebola e o aguacatula, pra fazer pirão de ovo Ela me chama É, quem bota os ovos sou eu Ela me chama Quem bota os ovos sou eu Ela me chama É, quem bota os ovos sou eu Ela me chama E quem bota os ovos sou eu Sou eu? Sou eu, sou eu três vezes Ninguém manda em mim Pirandiova é meu Eu boto os ovos a hora que eu quiser Agora sim Oi, de madrugada eu chego na minha casa Com uma fompe danada, corro logo pro fogão Pega a panela, bota água, corta o corpo Pra fazer pirão de ovo pra minha alimentação A empregada se levanta, abusada Eu pergunto pra danada que foi que se mordeu Ela calada, pega quem que vai mexer E quando o pirão tá ferido É, quem bota os ovos sou eu Ela me chama É, quem bota os ovos sou eu Deixa quem bota os ovos sou eu Ela me chama É, quem bota os ovos sou eu Ela me chama E quem bota os ovos sou eu Com farinha e tomate de ovo Pica poeira, pego firma a noite inteira Mas me sinto novo Uma pimentinha, um tempero verde Pimentão maduro com alho e cebola Eu acordo, tô lá pra fazer pirão de ovo Ela me chama Quem bota os ovos sou eu Ela me chama Mas quem bota os ovos sou eu Ela me chama Sim, quem bota os ovos sou eu Ela me chama Deixa quem bota os ovos sou eu Ela me chama Tô ajeitando, quem bota os ovos sou eu Ela me chama Olha a colher de pau aqui minha filha Ela me chama Ai, quem bota os ovos sou eu Ela me chama Pega os ovos e tomate o ar Ela me chama A cabeça do ar que é Ela me chama Com mim Ela me chama Ela me chama Ela me chama Gostou da cabeça do ar Gostou da cabeça do ar